Música No Ayurveda você tem que fazer atividade física até metade da sua capacidade total. Viu o que você já tinha escutado? Tinha certeza, ninguém que já fez algum tipo de formação de Ayurveda. Tropeçou num indiano, não vai escutar essa frase. Ok? Então, lá no Ashtangrahidaya, como é assim? Lagavam Karmasam Martiam. Tiptognir Medha Shaya Ha. A gente que faz atividade física, a gente fica com o nosso corpo mais disposto, entre aspas, leve. A gente tem uma capacidade maior de fazer as coisas com destreza. A gente tem um corpo mais funcional. A gente melhora o nosso Agni. E a gente evita um acúmulo de tecido adiposo excessivo. Ok? Vibaktagana Gatratwam. Viyama Viyayama Upadhyayate. Então, o nosso corpo fica bem torneado, ele fica entre aspas atlético. A gente tem uma clareza do que é o sistema muscular. Isso, a atividade física ajuda você a conquistar. O Upadhyayate é tipo assim, você conquista isso. Isso é uma vitória. Ok? Então, se as pessoas estão com perturbações de Vata e Pita excessivas, toma cuidado. Não é muito bom ficar fazendo atividade física a torto e direito. Isso pode piorar esses quadros de doença. Se a pessoa é muito jovem e o sistema muscular ainda não desenvolveu adequadamente, ela não pode ir para a academia fazer musculação que nem um adulto. Se essa pessoa já é um idoso, ela não pode fazer atividade física na academia da mesma forma como um adulto faz. Ok? A Dyrne. Se essa pessoa está com sérios problemas digestivos, ela fazer atividade física de uma forma normal, provavelmente não vai ajudar. Muitas vezes, quando a pessoa está com uma crise digestiva, ela precisa mais descansar do que fazer atividade física para o sistema digestivo poder se recompor. Ok? Ok? A atividade física deve ser feita até a metade da sua plenipotência. Aí pronto. Ferrou. Que jossa é isso? Ok? Porque lá no livro fica lindo e tal, ó, poético. Mas na prática, quando que eu sei que eu estou fazendo isso ou não? Então, isso já deve estar em outros vídeos. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte. Outro dia eu saí correndo daqui e tá, 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 tá. A minha mente louca falou, cara, vamos até lá o dobro que você correu. Ok? Aí meu corpo falou, mano, quando você voltar, você vai ter que voltar o dobro também. E eu já estou de boa aqui para voltar. Eu conseguiria chegar lá? Conseguiria, mas não conseguiria voltar. Ok? Até conseguiria, mas ia chegar em casa arrebentado. Então, assim, naquele dia eu devo ter corrido, sei lá, uns 7, 8 quilômetros. Ok? Mas eu cheguei de volta e ainda fui dar uma nadadinha, assim, só tipo para esticar a musculatura. Não foi ser natação mesmo. Então, quando você termina a atividade física, se alguém te chamar para subir a escada, você tem que conseguir subir a escada. Entende? Se alguém te chamar para, tipo, carregar uma sacola de feira, você tem que falar, beleza, não estou um morto, estirado, que só amanhã volto a ser alguém. Então, um dos critérios importantes na atividade física é, você está acelerando o teu carro até 3 mil rotações por minuto ou 5 mil rotações por minuto. Por mais que o carro consiga, numa acelerada, para fazer uma atrapassagem, fazer aquele estresse, se você toda hora está andando com o teu carro em 5 mil rotações por minuto, o motor vai, vai quebrar. Ok? Então, quando a gente está fazendo atividade física, raramente, raramente, a gente deve precisar chegar em um estado de estresse, de estar fugindo do leão, mano, foda-se tudo. O que quebrar é mais importante é salvar-se do leão, do barão, o que você quiser. Mas, no geral, a gente deve meio que navegar em velocidade cruzeiro e com uma certa, sem o tanque estar na reserva. Sabe quando você liga o carro e o tanque está na reserva? Já não é um bom sinal. Ok? Então, uma outra frase que vai aparecer nesse contexto é, você só deve fazer atividade física até você começar a suar. Quando você começa a suar, o seu buço, a sua testa, você tem que parar. Mano, Pita nunca mais vai fazer atividade física. Se ferrou, ok? Tipo, lamento. Nessa vida não vem para fazer atividade física. Qual é o entendimento, dentro da minha experiência, assim, mais de ver, ah, isso veio daqui. Então, quando a pessoa está fazendo sauna ayurvédica, depois da oleação, que é um tema que a gente ainda, provavelmente, vai falar hoje. Quando ela começa a suar, você tem que ficar de olho, porque ela pode desmaiar. E porque, muitas vezes, aquilo significa que o corpo dela já esquentou o suficiente. A ponto de, dentro do contexto de pancha karma, o processo de oleação ter mobilizado a alma dentro do sistema e o processo de sudação trazer vata pitikafa de novo para o tubo digestivo. Então, essa história de que você tem que suar a testa, o buço, etc. Isso vem no contexto da sauna ayurvédica depois de oleação. Ok? Então, assim, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade para suar e você, na atividade física, começa a suar um pouco e você se sente um pouco fraco, ali, esse critério, para uma pessoa de uma constituição mais vata, vamos dizer, faz sentido. Ok? Mas, para uma pessoa pita, gente, aí você vai falar, ah, mas namastê, no texto clássico não diz assim. Ok? O que a gente responde? Vitrola. Gente, prospita, mano. Suar loucamente, muitas vezes é muito saudável. Não precisa necessariamente ser todo dia. Ok? Quando você termina a atividade física, você tem que estar se sentindo mais forte do que você começou. Não no sentido do teu músculo estar mais desenhado. Mas, no sentido de que prana, atenção, prana, atenção, prana, atenção, prana, atenção, entrou no teu músculo. Ok? Quando você faz a atividade física e ela dá certo, você tem a sensação, pode ser que não naquele exato instante, mas no dia seguinte você se sente mais atlético, você se sente mais disposto, você se sente mais jovial. Não importa se no dia anterior você surfou três horas ou se você surfou meia hora. Não importa se no dia anterior você fez duas horas de astanga ou se você só saiu para a caminhada do vovô. Atenção, atenção, concentração. Noé Oveda, quem faz força é o... Prana. 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 Isso, o prana. Certo? Noé Oveda, quem faz força não é o teu músculo. Quer testar? Fica de caganeira e vê se você consegue levantar uma sacolinha de mercado qualquer. Ok? Então, noé Oveda, o músculo, ele é um instrumento de ação do prana. Mas para os yogis mais loucos, só com prana, mesmo sem mexer músculo, dá para fazer. Certo? Varinha mágica do Harry Potter, etc. Então, a ideia do Ayurveda é o seguinte. Quando o teu corpo está com muito prana, ele consegue exercer atividade física de uma maneira muito fácil. Por isso que muitas vezes, antes de fazer atividade física, o que a gente vai fazer? Prana. Para encher o tanque de energia do músculo. Ok? ATP, ADP e etc. da nossa visão ocidental são instrumentos de mobilização do prana para a musculatura. Isso tem a ver com uma relação com a Agne também, etc. Mas a relação do Agne e Prana a gente já discutiu na sessão 5, etc. Ou qualquer coisa assim. Agora a gente está querendo chegar a essa ideia. O que é metade da tua capacidade física? É aquele ponto onde você não está fazendo atividade física para ganhar uma Olimpíada. Você não está fazendo atividade física para chamar a atenção da menina do lado. Você não está fazendo atividade física para ficar mais bonito no espelho. Você está fazendo atividade física para ficar bem. E aí, no dia seguinte, você fica feliz. E você volta a fazer atividade física porque aquilo te faz bem. Seja dançar, seja caminhar, seja subir uma montanha. Gente, a gente precisa sair da atividade física com suca. Você pode até sair um pouco, digamos assim, com uma certa grau de tensão e etc. muscular. Você pode sair até um pouco, vamos dizer assim, mastigado, mas não machucado. E aí a gente vai ter a tal da oleação antes e depois de mais a oleação. A gente chega daqui a pouco. Então, Depois da atividade física, é importante você relaxar a tua musculatura. Seja através de um alongamento, seja através de recebendo uma massagem gostosa. Que o cara pega tipo um rolinho e fica fazendo pão de você. Mas tem uma outra parte do verso também que é assim. No inverno, o nosso corpo, ele pode fazer mais força e gerar mais calor sem que isso derreta a usina nuclear lá dentro. Então, na perspectiva do Ayurveda, fazer uma atividade física intensa no verão, você tem que tomar muito cuidado se o teu corpo não está hiper esquentando. Se você está mergulhando, nadando às 5 da manhã, é uma outra questão. Mas na nossa cultura ocidental, a gente faz relativamente mais atividade física no verão e primavera e menos atividade física no inverno, certo? Assim, culturalmente, essa ideia não é uma ideia... No inverno, o que a gente faz? Na nossa cultura, come mais. Aí na primavera, o que a gente faz mais? Atividade física, porque a gente ficou gordinho no inverno. Não é mais ou menos assim que a gente meio que funciona? Quando que a academia bomba? Novembro, dezembro, porque vem chegando o verão, certo? Modelito novo de verão já. Então, a ideia é o seguinte. No Ayurveda. Quanto mais o nosso corpo pode esquentar e isso não ser um calor excessivo, mais nessa época do ano, se você mora na Suíça, é diferente se você mora no Rio de Janeiro. Mas nessa época do ano, você pode gerar calor no teu corpo sem que as suas proteínas derretam. Sem que você, digamos assim, jogue o teu acne da barriga para a pele. Porque quando a gente está fazendo atividade física, a ideia do Ayurveda é que a gente vai, ao longo do tempo, fortalecer o nosso acne. Só que quando está quente demais, o acne entra num processo de desligar o sistema para o reator da tua usina nuclear não fundir. Então, um aspecto importante do Ayurveda em termos de atividade física é evitar o superaquecimento do sistema. Isso vale, inclusive, para o inverno. Só porque o inverno não quer dizer que você vai fazer atividade física meio dia na praia jogando futebol. Talvez aquilo dali não funcione bem. Então, a gente precisa observar. Tá? O Ayurveda fala que suar é bom. Pelo menos no Ayurveda que a gente estuda aqui no Ashuí. Sim. Mas quando suar é bom? Um, pelo lado que a gente já viu do processo das excretas. De manhã, para facilitar as excretas. Dois, quando está fresco o suficiente para a gente não derreter o radiador. Ok? Então, a atividade física no Ayurveda envolve toda uma orquestra para aquela sinfonia funcionar bem. Você, antes de fazer atividade física, se foi necessário, você comeu uma, duas, três horas antes. Mas na hora de fazer atividade física, você está leve. Durante atividade física, você está sem fome. Quando começa a ter fome, tem que tomar cuidado. Aquilo vai machucar teu corpo. Quanto de atividade física você vai fazer? Uma quantidade de que você poderia, digamos assim, até alcançar fazer o dobro, mas aquilo provavelmente ia te machucar. Quando você não deve fazer atividade física? Quando você estiver com a febre, indigestão. Tem as outras partes do verso que eu acho que aqui não necessariamente cabe entrar. Mas entendam que a atividade física, ela é pensada num contexto onde você acordou, você de alguma forma conseguiu excretar. Porque durante a atividade física não adianta você ficar com vontade de fazer cocô. Você tem que parar a atividade física e cagar no mato. Nem sempre isso é fácil. Então, os surfistas sabem que isso pode ser um problema. Então, a ideia é, a atividade física, do ponto de vista ideal, você acordou ali 4 da manhã, suponha que o sol está nascendo às 5. 4h50 você já fez a oleação potencialmente, saiu com o teu corpo pronto para suar, bem flexível, fez alongamento, etc. Voltou para casa, tem que ver, está morrendo de fome? Como que você vai se hidratar? E aí, qual vai ser a questão? Às vezes você fazer a oleação no final da atividade física vai ajudar muito. Às vezes você vai ter que fazer um Duartan. Aí o papo do Duartan, a gente chega na questão da oleação, que é agora. Vamos às perguntas. Namastê. Namastê. Namastê.